O Facebook acaba de libertar a nova funcionalidade de, ao passar o rato por cima do like, pode agora exprimir outro tipo de emoções. Neste caso temos o like, temos o love, haha, yay, wow, it's sad ou angry. Portanto, em vez de termos o like e o supostamente dislike, existe aqui uma diversidade de emoções. E na analítica do próprio post, também já pode consultar, ou outras pessoas que estão também a ver e a participar, podem ver quem é que está a interagir. Por exemplo, eu vou passar aqui o rato e vou fazer I love, mas se eu quiser alterar, posso colocar aqui um haha. Portanto, é muito simples, na versão desktop basta passar o rato por cima da opção like, passa o rato por cima e escolha qual das opções corresponde à sua componente emocional que despertou quando viu a publicação. E já agora, utilize precisamente neste vídeo uma das opções que mais corresponde a esta partilha de conhecimento.